...por todas conquistar a primeira vitória em casa e infelizmente voltamos a ter adeptos para tentar... Na Suécia, uma equipa de arbitragem totalmente lusa. Favorita para este encontro? Sim, é favorita, claro. Tem um plantel incômodo. Também que se o jogo não começar a correr de feição, vão começar a... Não conhece o Malmo, estamos a falar de um clube que já foi 21 vezes campeão da Suécia do IFK Gotemburgo. Não são os dois remutos que o consecutivo de campeão nacional, mas André... Interessante, composta por Tcholak e Pirmanser. A equipa das Juventus que vai alterando entre o 4-4-2 e o 4-4... Na Liga dos Campeões de recordar que o Malmo... ...utilizado internamente no Campeonato Sueco e este sistema, as assistências... Portanto, estamos a falar aqui de dois pontas-bolanças que estão a ver. Está aberta numa noite de muitos jogos aqui na Eleven. A novo colombiano, Juan Quadrado. O cabeceamento aqui de Alec. Bola em Juan Quadrado. A jogar com Bentancur, o cruzamento foi a Tomasson. E aqui o arregressado, o Massimiliano. Exatamente, é pouco comum. Um lateral esquerdo aparecer ali, parece que não passa por ele. Tem 45 anos já, foi um belíssimo avançado. Seis trocas. No 11 de Alegre. Agora falta sobre Álvaro Morata. Na grande área, repassa a quantidade de jogadores do Malmo na grande área. Jogos nacionais, atualmente. Jogos em que, curiosamente, os dois capitães intergam o número 10. Tanto que a bola... Tem que ver se não sai um cartão. E atenção, grande bola demorada para Paulo Dybala. No remate, por cima da baliza de Ismael de Awara. Primeiro aviso mais sério da equipa da Juventus. Digamos assim, do futebol nórdico. Eu ia dizer isso mesmo. Já falámos dos dois avançados, que são certamente dois. Levanta Luiz Janssen. Se a passiva estiver mais alta, à partida da segunda bola, também já vai ser disputada mais longe. Os mais velhos do plantel têm que transmitir isso. Eles têm de jogar isso, também já se percebeu. A captura de Pentancur. Tem de passar essa responsabilidade aos mais novos. Talvez seja superior àquilo que as pessoas possam pensar. Melhor cruzamento de Bergett. O remate, por cima da baliza. Soren Ricks. O dinamarques a aparecer completamente sozinho. Boa noite. Afasta a Daniel. Mas veja-se onde está toda a gente do Malmo. A equipa sobe toda quando a equipa... Que deixa a oportunidade de finalização para a equipa do Malmo. Pressiona. É de uma equipa muito corajosa. Porque isto é o central que está ali a pressionar. Ahmed Odzic acabou de fazer a... Depois de um período em que o Malmo esteve claramente por cima do jogo. Agora falta... Ser titulares numa Liga dos Campeões, de caras. No caso da equipa do Malmo a destacar... De igualdade numérica para uma possível transição. Atenção, quadrado. Penta em curo, o cabeceamento e o golo. O golo da Juventus. Minuto 23. Alexandro. Mais uma vez a surgir como um verdadeiro ponto de lança. E desta vez a cabecear para o primeiro do encontro. Dois remates no jogo, praticamente atrasado para Soren Ricks. Kristiansen tentava a finta para... Na meia esquerda e é o Alexandro que dá maior profundidade. O remate... Atenção ao Alexandro. Alexandro novamente a ganhar as costas de Bergett e o... O remate... Que... Passa... A frente dos César. Isto pode ser problemático. O remate de Birman... Vai entrar na sua terceira temporada do plantal de Jouvet. A falta de raquipa sobre Dybala. Perdeu a bota mas não perdeu a bola. A qualidade... Visível de Paulo Dybala. Veja-se como protege a bola. Tem sempre a bola no pé longe do... Parta para a bola Paulo Dybala. Parta o argentino e marca. O seu primeiro golo nesta Liga dos Campeões. O segundo na temporada para La Joia. Paulo Dybala. Ele volta a escorregar. Estávamos a falar disso há pouco. Volta a escorregar. Parece-me que acaba por surpreender o guarda-redes do Malmo. Um grande resultado para a Juventus. E agora atenção. E atenção aqui a Morata. Pode ir para o terceiro e marca. Exatamente. Marca mesmo o Álvaro Morata. O 3-0 para a equipa da Juventus em dois minutos. Dois golos para a equipa italiana. E dá aqui um passo. Praticamente decisivo e que arruma com o encontro. Bem se dizia que era em glória. E isso é um erro que neste nível paga-se. Dá um passo para Alexandro. Precisamente seria atrasado para a palutalidade da aficção em Espanha. E em Espanha também. Eles não estão todos enganados. Ele tem valor. É um jogador que garante, enfim, em média, cerca de 20. Uns momentos na finalização. Acaba por ser... Tcholak. Pensado croata que está cedido pelo Paok. Por empréstimo este Malmo da Suessandra. O grande passo para a Morata. Está com o elavamento de Nilsson. E o remate do Corpardero. Tibala. Quadrado. Falta de Pino Mance-Servites. Naquele que diz respeito aos finais da Liga dos Campeões. O que mais... Quadrado. Grande bola para a Morata. O capseamento. Este sábio 21. Também tem cor. Muita gente da Juventus. Talentou que era importante que esta Juventus conseguisse crescer. O elemento que entra é mais criativo. O jogo da Champions, mas pelo mau momento da equipa. Pobala. Morata no remate para a defesa de Diawara. Ainda Morata na segunda tentativa. Desta vez não remate, mas... Se tem que resolver bem este pontapé livre. A equipa da Juventus. O bala agora é ferrido por... Que a essência. Passa para Sorin Riggs. Cruzamento. Atenção a Tcholak.